Casa e Companhia, oferecimento, Modecol, alta classe e imóveis sob medida. Querestop, experimente o melhor. Querestop, no Beira Mar Shopping. Espaço Inox, soluções que fazem seu projeto brilhar. Altero, metais que conquistam. Mazote, objeto de estima. Lupa, construção planejada. Ouse e iluminação. Rua Vitor Konder 372. Oriente Company Tapetes Persas. A medida perfeita para a sua personalidade. Casa e Companhia, na Casa Cor, que este ano acontece no topo do Morro da Lagoa. Este ambiente é o verde Casa Loft. O projeto é da arquiteta Helena Rocha. Que elementos trazem sustentabilidade a essa construção? Então, a arquitetura é uma arquitetura moderna, só que ela tem o diferencial dela ser construída de madeira de reflorestamento. Para quebrar o conceito da casinha de madeira ser só uma casinha simples. Em contrapartida, também aberturas em PVC? Isso é PVC? Não, essa aí é uma madeira maciça. E ela recebe um tratamento automotivo. Por isso que ela tem um acabamento perfeito. Madeira na fachada e muita pedra no interior, até compondo com a ambientação. Isso, eu quis botar aqui a ardosa ferro, que é uma pedra muito comum, só que ela foi cortada de uma maneira diferente, que fica mais moderna, com a junta seca. E também no banheiro nós temos uma outra pedra também, que é bem comum no mercado. Conceito de ambientação. Que depoimento tinha que ter essa decoração? Então, ele é um industrial clássico. Então, eu procurei usar as chapas de ferro, que elas vão enferrujando ao longo do tempo. E quando a pessoa quiser, ah, está enferrujada o suficiente, ela passa um verniz, faz um tratamento, que vai ter que ter uma manutenção, né? E também eu misturei com os móveis clássicos de alto padrão. Um dos elementos que chama a atenção aqui é essa bancada, que está apoiada num pé antigo também. Sim, essa bancada, ela divide a área da cozinha da área de jantar, o apoio do jantar. E ela recebeu uns pés que eram de uma escadaria antiga, que eu encontrei num antiquário. Alguns elementos antigos, mas vários elementos contemporâneos também, essa dupla coifa. Então, a dupla coifa, o fogão, a torneira, as louças, que são novas, só que retrôs. Então, eu quis misturar bastante. As atenções também se voltam aqui para essa lareira. É etanol? É etanol. E por ser a álcool, ela pode transportá-la, por não ter um ponto fixo de gás ou de uma chaminé. Por isso, eu fiz de vidro, para lembrar uma área industrial, e coloquei as rodinhas, para ter a praticidade de levar para todos os lugares. E aí E aí Tchau, tchau.